Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de Inkscape, a nossa oitava videoaula. Vamos aprender a escrever o nosso nome ou o nome que você quiser de uma forma diferente e aprendemos, estaremos aprendendo novos recursos da mão livre. Minha voz está um pouquinho mais baixa, não sei, é por causa da minha garganta, mas essa videoaula eu vou fazer e vai dar tudo certo, vamos lá. Num momento muito propício que minha internet caiu e quando isso acontece, eu abro um programa de desenhar e fico desenhando, fazendo alguma coisa. Então, nesse momento de pura criatividade, eu vi uma forma diferente de a gente escrever o nosso nome utilizando o recurso do Inkscape. Então, agora eu explicarei mais aprofundado a opção de lápis, a mão livre. Você pode utilizar o atalho F6, digamos que está em F1. F1, lembrando que é a setinha inicial. Agora eu aperto o F6 e já vai direto para a nossa mão livre ou clicando nele. Então, para facilitar, para agilizar a sua criação, você utilizando várias ferramentas do Inkscape, é bom você ir gravando com os atalhos das principais ferramentas que você utiliza. Então, F1, voltando para selecionar, e F6. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é essa barra. Essa barra logo aqui, ela está com essas opções. Essas opções é referente à nossa opção de seletor, a nossa primeira opção. Se eu mudo para o editor de nós, as opções mudam. Então, cada ferramenta tem opções diferentes. Isso aqui são as configurações de cada ferramenta, os recursos de cada ferramenta. Então, eu estarei utilizando a mão livre. Vamos lá. Estarei apertando Ctrl e arrondando o mouse para dar um zoom e farei um risco, ou vários riscos. Percebam que eu fiz esse primeiro risco, saiu mais reto, mas quando eu tentei fazer um risco, uma linha mais circular, ela tem várias falhas, ela não ficou bem alinhada. Ela não ficou muito legal. Por quê? Porque nessa opção de suavização, é o que nos auxilia. Então, essa é a configuração padrão. Por quê? Digamos que eu coloque a suavização no máximo. E se eu quiser reiniciar para o padrão, eu clico nesse ícone, reiniciar paramentos dos valores padrão. Cliquei, reiniciei. Então, essa é a configuração padrão para a linha. Claro, se você der um clique e depois clicar em outro local, ele irá fazer uma linha mais reta. Mas quando você clica e arrasta e vai fazendo a sua mão livre, aquilo que você vai querendo desenhar livremente, perceba como vai ficar essa linha. Ela tem algumas falhas. Porque a suavização dela está pouca. Então, eu estarei apertando Ctrl Z para apagar tudo o que eu fiz. E estarei aumentando a sua avisação para 50. Vamos ver se vai fazer diferença. Percebam que as falhas, agora está melhor para a linha que ela foi feita na mão livre, ela foi melhor feita. Não tem tantas falhas como tinha antes. Por quê? Porque a sua avisação está maior. Então, quanto maior a sua avisação, ele vai modificando isso. Perceba que mesmo que eu faça ela torta, como está no máximo, ela vai alinhar ela. Olha o que eu vou fazer aqui. Então, dependendo do que você for fazer, você colocar a sua avisação no máximo não é muito interessante. Porque perceba que eu desenhei um objeto de uma forma e representado de outra. Por quê? Porque a sua avisação foi muito grande, então ele formou outro objeto. Então, estarei diminuindo a sua avisação para, pode ser 50, estarei fazer novamente. Percebam que ele fez a sua avisação, mas não desconfigurou o segmento da linha que eu criei. Então, vamos lá. Agora, se eu coloco no máximo, mesmo que eu faça esse S, ele modifica. Modifica muito. Então, você pode, dependendo daquilo que você quer, você pode estar utilizando de várias formas. Estarei apertando CTRL A e deletando tudo. Lembrando do atalho F6, estou na minha mão livre. Na mão livre, ela tem aqui a opção forma. Forma de novos caminhos desenhados por esta ferramenta. Então, aqui é nenhuma, é a padrão. Entrada triangular. Vamos ver o que acontece quando eu mudo a opção da mão livre. Estarei clicando e arrastando. Percebam que ele fez uma entrada triangular. Ou seja, um triângulo, ele é composto de, basicamente, três lados. Um, dois, três. Então, um lado dele vai ser, vamos dizer, mais largo. E ele vai ficando um pontiagudo. Então, foi isso que ele fez. Então, ele tem uma entrada triangular. Saída triangular, já é ao contrário. Ao contrário da entrada triangular. Perceba que ele começa da ponta do triângulo e vai seguindo em frente. Então, você pode fazer isso aqui utilizando sua criatividade para desenhar objetos. Vamos ver outra opção. Elipse. Essa elipse, que foi no meu momento de criatividade, que eu comecei a escrever meu nome, ficou um efeito muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Elipse, ele vai criar uma elipse. Elipse é como se fosse um círculo, só que ele é mais achatado. Ele aparenta ser um círculo, só que mais achatado. Então, com esse recurso, é o que nós estaremos utilizando para escrever o nome. Que no meu caso será Rafael. Você pode estar escolhendo o seu nome ou o nome que você quiser. Isso é muito importante para o design, principalmente. Eu estou usando aqui o mouse. Claro que existe o tablet, aquela caneta. Mas você usando o mouse, você pode melhorar a forma que você desenha com a mão livre, treinando. Então, eu quero fazer o R. Então, eu venho aqui. Vamos lá. O meu mouse está com um probleminha que ele está clicando muito. Pode ser que eu erre algumas vezes. E fiz um R. Eu posso estar aumentando minha suavização para ficar melhor. E ficou um R. Agora eu quero um A. Olha que legal. Essa suavização ajuda bastante. Agora eu quero um F. Olha como ficou. Já que eu fiz o F e o... Já que eu fiz o A. E eu quero desenhar outro A aqui. Então, eu não preciso desenhar de novo. Porque pode ser que fique diferente. Então, eu estarei reaproveitando esse A. Então, perceba que são dois objetos. Se eu clico nele. Nessa linha que eu fiz. E clico, por exemplo, na cor... Na cor vermelha. Vamos lá. Ele muda. E se você segura Shift e clica em outra cor, você muda a borda desse objeto. Então, isso aqui. Se for uma linha e ela terminou aqui, então é um objeto. Como eu tive que clicar de novo e desenhar esse objeto abaixo, então ele é considerado outro objeto. No caso do R, ele é apenas um objeto. Porque foi todo desenhado a partir de um clique. E aqui o A. Mas esse tracinho embaixo embaixo aqui é outro objeto. Você pode selecionar os dois. Apertar Ctrl D para duplicar. Ou aqui no atalho. Ou aqui no atalho. Duplicar objetos. No meu caso, estarei apertando Ctrl D. Dupliquei ele. Estarei apertando Shift. E a seta para direita. E a seta para direita. E estarei colocando na frente do F. Lembrando que, depois que eu terminar de escrever o meu nome e você escrever seu nome, perceba que o tamanho do R, comparado às outras letras, está menor. Isso pode ser modificado. Apenas clicando no objeto. Vamos lá, mas me ajuda, por favor. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Então, já melhorou o tamanho dele, comparado aos outros objetos. Então, vamos continuar. Rá, fá. Falta o Ué. Então, estarei voltando para o meu lápis. Ué e o L. Você pode dar um zoom. O zoom ajuda muito quando você vai desenhar um objeto. Às vezes, eu colocando muito longe. Fica meio complicado de eu estar desenhando. Então, o zoom, ele te auxilia bastante. Então, temos o Ué aqui. Voltando para a nossa linha. Vamos lá. Ué. E agora, só falta o L. E temos aqui. Eu escrevi o meu nome com a ferramenta do lápis em elipse. Outro recurso que eu achei interessante nele é que quando você... Vamos dizer que eu quero... Vamos dizer que você queira desenhar vários pontinhos em volta dele. Por exemplo, se eu vier na nossa ferramenta de elipse, que a gente pode criar círculos, elipse, o objeto que você quiser. Estarei voltando aqui para tornar uma elipse completa. Vamos ver se está. Shift, Ctrl, F. Ele está assim porque a minha última configuração... E eu já expliquei isso em outras videoaulas. A minha configuração de contorno, o meu contorno padrão está em 10. Então, nesse caso, não é interessante. Estarei colocando 2. E o estilo está tracejado. Então, estarei cancelando isso. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui. Acredito que o seu também... Se tiver outra forma de configuração, você pode estar mudando. Isso aqui só para explicar. Digamos que eu quero desenhar vários e vários pontinhos pequenos. Se eu dou um clique aqui, ele desenha um ponto? Não. Olha, estou clicando. Agora, se eu clico na elipse e arrasto, ele faz o círculo, elipse, o objeto que eu quiser. Se eu segurar Ctrl e clicar, ele vai desenhar sem arrastar. Estou falando só em clicar. Ele vai desenhar vários pontinhos, vários círculos? Não. Agora, o que eu descobri? Na mão livre, na elipse, eu vou segurar Ctrl e estarei dando um clique. Olha o que aconteceu. Ele desenhou um pontinho. Desenhou um círculo. Que interessante. Então, digamos que eu quero colocar vários e vários pontos em volta do meu objeto. Eu posso segurar Ctrl e clicar. Ctrl Z. Eu ainda não achei que ficou muito legal. Esse Rafael ainda está faltando alguma coisa aqui. Então, eu estarei fazendo uma linha para terminar. Depois, eu estarei colocando os pontinhos. Rafael. É, assim ficou legal. Isso pode ser utilizado até para você criar uma logo manualmente. Percebam que eu escrevi o meu nome todo e usei a ferramenta de texto. Essa é a ferramenta de texto. Só que eu escrevi todo o meu nome sem utilizar. Eu escrevi ele na mão livre. Isso é importante, principalmente para você que está começando. Que você vai treinando e vai melhorando a sua habilidade que você utiliza a mão livre. E você pode fazer coisas muito interessantes que talvez você não conseguiria com outras ferramentas. Então, estamos em elipse. E eu posso criar vários pontinhos em volta dele. Então, apenas para modificar o design. A forma que ele é mostrado. Posso criar vários e vários pontinhos. O que não pode ser feito da mesma forma com essa ferramenta de elipse. Você vai ter que clicar e arrastar. Ou você criar um pequeno círculo. Dando zoom. E depois você vai apertando Ctrl D e duplicando. Mas para esse recurso da mão livre em elipse. Ele é muito mais rápido e fácil de fazer. E temos aqui os nossos pontinhos em volta do nosso nome. Eu posso mudar a cor de tudo isso? Posso. Estarei selecionando tudo. Estarei colocando um cinza claro. Só que eu selecionei tudo. Por quê? Porque se eu fosse selecionando cada pontinho desse. E colocando a cor cinza. Eu levaria muito tempo. Então, é melhor eu selecionar tudo. Escolher a cor cinza para todos os objetos. E agora, eu só preciso. Eu quero retornar esse meu objeto central. O meu texto. Para a cor preta como estava. Então, é muito mais fácil. Porque a quantidade de objetos. Que existe aqui. É muito inferior. Faltou aqui embaixo. E eu do F. Pronto. Então, terminamos essa nossa oitava videoaula. Muito obrigado a todos. E tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. E bons estudos. E bons estudos.